A sobra ainda do time do Pouso, o Alegre, bola aqui na direita, Lucas Rodrigues tendo cruzamento, explode no Felipe Azevedo. Henrique Almeida pra fazer esse desvio de cabeça e acelerar essa bola na área. Então a boa cobrança é que as ações, se não fosse o Cairo, já teria mexido no placar. Felipe Azevedo botou na frente pro Rodriguinho. Um de cada lado ali pra equilibrar o time. Vão ajudar na marcação o Cáceres e o João Paulo. Vinte e quatro minutos. Felipe Azevedo apertou a marcação pra cima dele. A inversão de jogo pra Raul Cáceres. O Gledson estava acompanhado na marcação. Aí o Iberê agora em apuros, ó. Acabou perdendo pro Felipe Azevedo, porta na frente. Lucas Rodrigues buscava o Iberê, o América já tomou o Felipe Azevedo, vem por dentro. Bom. Escanteio cobrado pelo Juninho. A bola viajou pra segunda trave. Liberdade pro Felipe Azevedo. Ajeitou o Cáceres. Pedido de pênalti. E o Arthur Mar... Você viu o Carlinhos tocando na bola. Felipe Azevedo, controlo bem. Botou na esquerda. Olha o passo, ó. Felipe Azevedo. Abriu. Então o jogo do fim de semana vale também uma igualdade de pontuação ou até liderança pra América dependendo do...